Especificamente sobre o dia de hoje, aqui na Concha Acústica, foi uma surpresa muito grande e uma surpresa agradável, porque os arranjos que nós fazemos com a Rosa, geralmente tem uma formação de quarteto, às vezes até sexteto, mas falando sobre hoje, esse tipo de formação com Big Band, eu achei muito bonito, inclusive com o convite do Tiago, que eles respeitaram de uma maneira muito bonita os arranjos originais que a gente faz. Foi uma amplificação de tudo aquilo que a gente já toca há tantos anos. E eu me sinto assim, como um poeta. Água rica dos mares do sul, do sul. Tem condaças e riso nos bares e lilaces na tarde que findam. Passam ônibus cheios de olhares E um desejo de novo me anima Eu desejo o fervor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão Eu desejo o fervor de outros tempos Eu desejo o fervor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão E é verão, verão, verão E é verão, verão, verão Vinícius Tem condaças e riso nos bares E lilaces na tarde que findam Eu desejo o fervor de outros tempos Eu desejo o fervor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, 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 verão E é verão, verão, verão E é verão, verão, verão E é verão, verão, verão Verão, verão, verão Verão, verão